Olá, boa noite! Já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E eu repito só porque às vezes tem telespectador novo, mas você já sabe que segunda a sexta-feira e segunda a sexta, logo depois do radar a gente entra no ar, termina a boa música do radar e nós estamos aí para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês sabem que vocês são a parte mais importante de tudo o que nós fizemos aqui, porque vocês podem participar do programa mandando perguntas, tirando dúvidas, esclarecendo todos os assuntos que vocês quiserem, tá bem? Vocês podem mandar um e-mail para consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail, o e-mail do Consumidor em Pauta. Pode também mandar a pergunta pelo telefone. E o nosso telefone é 984-298-775, 984-298-775. Mas é importante que vocês perguntem e se apressem em perguntar, porque sempre tem uma série de perguntas aqui e a gente vai atendendo na medida do possível por ordem de chegada aqui no programa. E logo agora no mês de dezembro, no começo do, meados do mês de dezembro, começam as férias forenses, então a gente, os advogados entram em férias também, e a gente fica repetindo nos programas. Então, quem tiver dúvida, vá perguntando, porque a gente vai respondendo aqui sempre que possível. Tá bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui, mais uma vez, o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Bom dia, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Tudo bom, tudo ótimo. Tudo tranquilo. Fez uma viajinha até Montenegro hoje? É, fui a Montenegro, vou aproveitar. Aliás, esse programa tem uma característica também nesse sentido, mas rápido. Mandar um abraço especial para uma pessoa especial, uma jovem senhora de 95 anos, que está fazendo aniversário hoje, que é uma segunda mãe minha, minha sogra, né? E uma figura humana exemplar. Dona Lolinha, a Claudinha que cuida de Dona Lolinha. Então, Dona Lolinha, nosso abraço também. É, não, não é para qualquer um chegar aos 95. 95 anos. Com qualidade. É. Eu espero chegar no máximo, Dona Lolinha, no máximo até 94. Mas aí já está... Está bom, então. Que bom que a gente chegue lá com a vitalidade das pessoas de 95 anos, como a Dona Lolinha. Doutor Santini, vamos às perguntas, então, que são várias as que nós temos hoje aqui. A primeira é da Valéria, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, no meu condomínio, uma moradora vende produtos oferecidos em catálogo. Ela esteve no meu apartamento e fiz uma encomenda. Dois dias depois, tive um problema de saúde e acabei gastando muito. Vi que não poderia pagar pela compra feita e tentei suspender o pedido. Mas ela me disse que não era possível, pois já tinha encaminhado para a distribuidora. E a Dona Valéria pergunta o seguinte, não posso desistir da compra feita dois dias antes? É, dois dias antes de chegar o produto. Eu entendo a pergunta assim. Dona Valéria, aqui de Porto Alegre, é o seguinte, é uma venda fora do estabelecimento comercial. É por catálogo, ela poderia... Ela, aliás, ela pode, fora do estabelecimento comercial, ela pode adotar aí o critério de arrependimento. Quando a gente compra fora e quando chega o produto, ela tem sete dias para exercer o pedido de arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor permite. Então, não vale a pena criar um conflito com uma moradora e uma vizinha que mora no mesmo edifício. Mas a Dona Valéria tem o direito de arrependimento, sim, porque ela fez uma compra. É a mesma coisa que fazer compra por telefone, pelo 0800, pela internet, etc. E aí, é o seguinte, ela pode praticar o direito de arrependimento a partir do produto que chega. Na data que chega no seu domicílio. Aí, ela tem sete dias. Como o produto não chegou e a Valéria ainda usou bom senso e respeito, foi lá, colocou, suspende. O que a vendedora não está mostrando é boa vontade. Então, ela não quer demonstrar boa vontade. Chega na hora e diz, olha, não quero mais, estou praticando o meu direito de arrependimento e vou denunciar a senhora no PROCON. Tem uma conversa antes, para não criar um conflito, mas se ela for intransigente, mantém o seu direito. É que a vendedora, não é, doutor Santino? Ela ganhou uma comissão sobre isso e ela não quer perder a sua comissão, né? Mas ela pode cancelar o pedido. Mas ela podia telefonar para o pedido, olha, vamos suspender. Outra, ou recebe o produto, ela vai vender para outra pessoa. Vai vender para outra pessoa. E aí a dona Valéria tem que praticar o seu direito. É, tem cada uma que até aparecem duas, né? O senhor Ivar disse que há seis meses contratou a internet com um telefone fixo. E ele diz aqui qual é a empresa. Faz 20 dias que reclamo do aparelho que estragou e mesmo tendo solicitado, ninguém aparece para arrumar. Solicitei o desligamento e daí eles ofereceram mil e uma vantagens, mas nenhuma incluía consertar o aparelho. Não aceitei e fui informado que para cancelar teria que pagar R$ 194,00 a título de fidelidade. Ele quer saber se isso está correto, doutor Santino. Não, não está correto, o Ivar, não está correto o não reparo do defeito do aparelho, né? Ele está sobre garantia, então eles deveriam encontrar uma solução. Não foi eu, o Ivar, que apresentou o problema. Foi quem vendeu o conjunto do aparelho mais a internet. Eu conheço, esse pessoal atende muito bem. Eu diria o seguinte, quanto a multa em tese está correto. Por quê? Porque isso é um contrato de fidelidade, por 12 meses fazem uma oferta especial, mas tem que ficar vinculado. Mas não com o problema. Os aparelhos, a internet e o telefone fixo funcionando. Então ele poderia denunciar, não teria multa e cancelar. Ele pode. E aí denuncia na tela, etc. Mas vou dar um caminho mais curto para o Ivar. Anota aí nosso e-mail e manda essa pergunta e seus dados, endereço, CPF e o número do telefone. Só isso. Para o seguinte e-mail, aasantine.terra.com.br. Tudo junto, aasantine.terra.com.br. Bota o problema dessa telefonia, dessa operadora, que a gente já sabe. Eu faço a mediação e a gente resolve isso rapidamente. Está bom, Ivar. É o melhor caminho. É o melhor caminho, o mais fácil, o mais rápido. E eu sou suspeito, suspeitíssimo até para falar, mas deixa com o doutor Santini que ele resolve. Resolvo mesmo. O senhor Juliano mora na cidade de Canoas. Ele diz que é síndico de um condomínio popular e alguns moradores não pagam a taxa condominal. E negam-se também a pagar a água, já que o valor é dividido entre todos. Ele quer saber como é que ele faz para cobrar os inadimplentes, doutor Santini. Bom, Juliano, aí de Canoas, aliás, tem vários amigos aí de Canoas que participam desse programa. Um abraço aí a eles. Mas é importante, Juliano, o seguinte, você como síndico tem que fazer a notificação, fazer um comunicado formal desse débito em aberto, fazer uma cobrança administrativa, formal, etc. Porque senão o caixa do condomínio não tem reserva suficiente para pagar toda a despesa. Então faça isso aí e não tendo sucesso, tem um prazo e aí nesse prazo de atraso, eles são obrigados a pagar juros por atraso e correção atualizada dos valores atrasados, inadimplentes. E aí, um segundo momento, pode cobrar, se não tem sucesso na cobrança administrativa, pode cobrar isso judicialmente. É assim que você faz. Mas eu acho que tu deve fazer o seguinte, já que a gente tem que viver e fazer um esforço para viver harmoniosamente, ainda mais numa sociedade e num condomínio, eleva essa pauta para uma reunião de assembleia e delibera em conjunto para não ficar a responsabilidade só em cima do síndico. Mas você tem todo o direito de cobrar administrativamente, sempre com um comunicado formal e depois judicialmente. Tem uma outra parte da pergunta do Juliano que é referente à questão da previdência dele. Mas isso eu vou deixar para sexta-feira, vou encaminhar para o doutor Dirceu. Tá bom, Juliano? Fica atento aí que nós vamos responder na sexta-feira sobre a segunda parte da sua pergunta. A próxima questão, doutor Santini, vela vem aqui de Porto Alegre mesmo, o telespectador Vianney. É uma pergunta um tanto quanto longa e eu tive e tomei a liberdade de repassar o doutor Santini antes. Ele deu uma olhada, eu acho que você trata de uma situação também de condomínio em Porto Alegre, né? Então, Vianney, a resposta do doutor Santini é essa aí. Eu li a pergunta, claro que é longa, mas ela é complexa e importante. Ele questiona de uma inadimplência que a administradora imobiliária tinha e deveria ter pago, etc. e quer fazer com que os condôminos pagam uma responsabilidade de um atrasado que não é deles. Não tem que pagar. Aí vocês têm que colocar isso em pauta, Vianney, numa Assembleia Geral do Condomínio e fazer uma cobrança administrativa e judicial de quem tem o direito dessa diferença que não foi paga por uma responsabilidade de terceiros. A segunda é um aumento da taxa de condomínio na base de 30%, e ele argumenta que todos os contratos hoje de aluguel, enfim, são IGPM, o Índice Oficial de Reajuste, mas no caso de condomínio, e aí o direito imobiliário define muito claro, a definição de reajuste da taxa de condomínio é feita pela Assembleia de Moradores. Então, é importante o seguinte, é muito, ele cita aí valores que aumentou R$ 100, era um período, era R$ 500, hoje já está em R$ 800. Bom, você tem que levar esse assunto na Assembleia, a maioria decide, e aí vale a decisão da Assembleia, mesmo que ele cita que tem uma ata, etc. E aí é importante dizer o seguinte, quem não vai na Assembleia tem que acatar as decisões dos condomínios que estavam presentes. Então, Vianney, analise esse aspecto. Agora, a responsabilidade de pagar um valor que não foi de responsabilidade dos condomínios atuais e sim de uma gestão anterior, tem que cobrar a responsabilidade desse gestor que tem total responsabilidade sobre isso. E aí cobra-se administrativamente e judicialmente. Falando em Vianney, eu quero mandar um abraço para o seu Vianney lá de Canoas, também aqui de Porto Alegre. E me veio a lembrança de uns queridos companheiros que eu tive nessa minha vida, nessa minha trajetória radiofônica principalmente, que foi o companheiro Vianney Carleio, um grande profissional, um grande amigo. Lembrei dele também. Uma pessoa que me deixa uma saudade muito grande. Trabalhamos juntos muitas e muitas vezes. O senhor Glauco mora em Cachoeira do Sul. Ele pergunta o seguinte, O consumidor que leva seu aparelho eletrônico para assistência técnica e recebe de volta com o mesmo defeito, que direitos tem? Foi o que aconteceu comigo. Comprei um notebook que apresentou defeito. Levei para assistência técnica e me devolveram arrumado. Dois dias depois, o mesmo problema voltou. Ele quer saber o que ele faz, doutor Santini. Não, ele tem todo direito, porque ele não diz aqui se o aparelho, o notebook estava na garantia legal ou contratual. Mas ele levou, independentemente disso. Ele levou, voltou dois dias e estragou. Assistência técnica, se ele tem garantia legal ou contratual, ele tem 30 dias para resolver o problema. E assistência técnica, não tendo aquele conserto que a assistência técnica deveria ter resolvido e voltou em dois dias, também tem 90 dias de garantia. É a garantia legal, por serviço, etc. Então, Glauco, leva de volta, passou 30 dias, não resolveu, mesmo que tenha que levar mais uma ou duas, três vezes, aí você entra com uma ação de cobrança. Porque se o aparelho estiver na assistência, na garantia, melhor dito, na garantia legal, aí você não vai acionar a assistência técnica. Você vai acionar quem vendeu o aparelho e o fabricante. Agora, se não tem mais garantia legal e nem contratual, aí você vai acionar a assistência. Em qualquer das situações, pode acionar, no primeiro momento, o dono, tentando compor. Não tendo solução, pode levar ao PROCON, mais próximo, ou não tendo PROCON, vai no Juizado Especial, no fórum aí da cidade, de Cachoeira, e entra com uma ação contra a assistência técnica. Quando o senhor fala em dono, é o dono da loja. Dono da loja, da assistência técnica. Tá certo. Se tiver garantia legal, aí ele não entra contra a assistência técnica, porque a assistência técnica tem um contrato com a loja e com o fabricante. Então, se tem garantia legal, ele entra contra o fornecedor, o vendedor, a loja que vendeu e o fabricante. Tá certo. Agora, se não tem mais assistência técnica, aliás, não tendo mais garantia, é tudo com assistência técnica. A dona Solange mora na cidade de Erechim, e ela nos manda a seguinte pergunta. Tenho conta bancária e faço uso normalmente do cheque especial. Fiquei desempregado e não consegui atualizar o pagamento. Mesmo assim, tivemos uma pergunta já parecida com essa aqui. Mesmo assim, o banco descontou um valor da minha conta corrente para resgatar o que eu devia no cheque. Ela quer saber se eles podem fazer isso, doutor. Pode, desde que a Solange e a Erechim tenham autorizado expressamente o banco apropriar-se de valor numa outra conta, que não é o cheque especial. Se ela não fez isso, não pode. Então, acredito que ninguém faça. Eu tenho um cheque especial, eu vou pagar dentro da minha possibilidade. Eu pago juros e taxas. Então, Solange, se tu não autorizou formalmente o banco apropriar-se de valores para cobrir cheque, fala com o gerente para ele devolver imediatamente. E aí usa o seguinte, aí a palavra-chave. O senhor não vai fazer? Vou denunciar esse banco e o senhor no Banco Central. E aí anota o telefone do Banco Central, que isso é importante. E o Banco Central age rapidamente. Banco Central 0800 979 2345. 0800 979 2345. E denuncia no Banco Central. Porque o Banco Central é uma agência reguladora das instituições financeiras. E esse banco vai sofrer consequências e vai devolver o dinheiro. Mas como é que vai lá na conta? Ela não pôde pagar o cheque especial, agora o cara vai lá e pega o dinheiro dela. Não, a apropriação é indevida. E depois ela pode entrar, inclusive, por dano moral no juizado especial. O senhor Everaldo mora aqui em Novo Hamburgo. Olha, a gente falou nisso aqui mais cedo, doutor Santini. O senhor Everaldo diz assim, conforme o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, quem compra um produto ou serviço pela internet pode desistir do negócio em até sete dias. Gostaria de saber se o mesmo vale para a compra de passagens aéreas. Claro, é produto e serviço, está dentro da categoria produto e serviço. Pode sim, Everaldo de Novo Hamburgo. Porque no momento que ainda não venceu os sete dias, você pode, não precisa justificar o motivo, cancelar. Se o cara não quiser aceitar, faça esse pedido formal. Se o cara se negar a assinar um protocolo de entrega do pedido, você pode mandar por carta registrada. E denuncia esta loja aí que vendeu as passagens aéreas imediatamente no profundo de Novo Hamburgo. E aí, pacificamente, ele pode rever todo o valor dele atualizado, inclusive. E não tem que justificar por que ele está se arrependendo. E assim como passagem aérea, qualquer segmento. Qualquer compra pela internet, por 0800, por telefone, fora do estabelecimento direto de comercialização, o cara pode exercer o pedido de arrependimento. Tem gente que gosta de se fazer de bobo, não é? É. Para tentar enganar os outros. Mas nem todo mundo é bobo também. Não, as pessoas estão aprendendo, tem que exercer os seus direitos. O senhor Valdir, aqui de Porto Alegre, ele comprou um conjunto de sofás numa loja, num shopping. Paguei o frete. Mas quando os sofás foram colocados na sala, verifiquei que um pé, um pé de sofás estava com defeito. Na mesma hora liguei para a loja e o vendedor disse que faria a troca, desde que eu levasse o conjunto de volta para a loja por minha conta. Ele quer saber se isso está certo. Valdir, a primeira pergunta, quem é que criou o problema? Foi o Valdir ou foi o transportador ou foi o... Não interessa. Não foi o Valdir. Então, é o seguinte, o vendedor está usando isso aí de má fé, né? Porque pode até ser orientado. Valdir, faz o seguinte, tu precisa ter um sofá inteiro. Então, faz o seguinte, contrata um frete de volta, contrata para não ficar com o sofá, com o pé quebrado. Vai lá e faz a troca. Pega o recibo. No momento que tem o recibo, fala com o dono da loja. O dono da loja, eu estou aqui com o recibo, que você me criava um problema, foi o custo que eu tive de traslado, de trazer e levar de volta. Eu quero que o senhor reembolse. O cara pode dizer, não, não quero, tá bom. Então, vou entrar com uma denúncia no PROCON e com uma ação de cobrança no Juizado Especial. Pronto. Eles, na hora, vão resolver. Se não resolver, melhor para o senhor. O senhor vai ter sucesso. Faça isso aí para enquadrar esses maus vendedores, que espero que não seja ele, esse vendedor, orientado pelo dono da loja. É. E se for... Muitas vezes é, né? É, muitas vezes é. Agora, que coisa triste a gente comprar um sofá e dizer assim, olha, o sofá fica assim. A gente senta e fica assim no sofá. Ou fica assim. Quer dizer, pô, por favor, isso aí é o mínimo. E o Valdir identificou na hora. Na hora, diz que na hora ligou para a loja. Valdir, faz, toma as providências, Valdir. Mostra que a gente tem direitos aqui no Brasil e que a gente, muitas vezes, não usufrui, não usa esses direitos que tem. E depois de superado, Valdir, nunca mais compra produto nessa loja. Isso aí é condição sine qua non, não compra mais nessa loja. Tem lojas aí que gostam de consumidores. O Nestor mora na cidade de Esteio. Comprei um televisor numa loja em 12 vezes e comecei a pagar as prestações. Acontece que, quatro meses após a compra, fui despedido e não estou conseguindo emprego. O Nestor não é o único. Tem muitas pessoas, milhões de pessoas que não estão conseguindo emprego. Tenho dificuldades para pagar, mas estou pagando com atraso para não sujar meu nome. Acontece que a loja não quer aceitar mais e disse que se eu não pagar em dia, me colocarão no SPC. O Nestor quer saber se eles podem fazer isso. Olha, aí trata-se, mais uma vez, de um consumidor de boa-fé que perdeu emprego em um cenário nacional, que qualquer um hoje que tem vínculo empregatício e não tem estabilidade permanente tem esse risco. Então, Nestor, eu faria o seguinte. Ele está pagando em dia, com alguns dias de atraso, com muita dificuldade. Eu voltaria a loja lá, é claro que atrasou 60, 90 dias, eles podem botar no SPC, tem esse direito. Mas eu voltaria lá, falaria com o dono da loja. Olha aqui, eu estou atrasando, estou pagando juros, estou pagando a multa demora, etc. Eu queria que, olha, faltam oito prestações ou faltam sete. E eu queria que você tivesse um pouquinho de consideração. Eu acho que é o caminho. Agora, se atrasar 90, 120 dias, é um direito que a loja tem. Mas não é esse caminho que vai resolver, porque aí perde os dois lados. Então, Nestor, volta lá e fala com o dono da loja e tenta sensibilizá-lo. Eu não sei se eu tenho tempo para mais uma pergunta ainda, ligeirinho. Então, vamos lá, doutor Santinho. Vamos lá, a Salete. A Salete aqui de Glorinha, ela comprou ingresso para um show que aconteceria em Porto Alegre. Na semana do show, fui avisado em que o mesmo tinha sido transferido para uma data em que não posso comparecer. Tentei devolver os ingressos, mas os organizadores disseram que não podem devolver o dinheiro e que eu tenho que tentar vender os ingressos. Salete, quem é que criou o problema? Foi a Salete que cancelou o show ou foi os organizadores do evento? Não, não procede. Salete, volta lá e diz o seguinte. Tenta falar com o dono, o titular do organizador do evento e diz, olha, eu não posso, na data que vocês estão me oferecendo, não quero crédito e quero o meu dinheiro e volta. Esse é o direito que ela tem. Ah, vocês não querem? Então, vou denunciar vocês no PROCON de Glorinha, não tem, de Gravataí, aliás, aí não tem. Glorinha não tem no PROCON estadual de Porto Alegre. Isso é muito comum. Tem que devolver e pronto. Se não devolver, juizado especial também, inclusive com dano moral. E acabou a história. E acabou o nosso tempo também, doutor Santini. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a gente. Obrigado a gente que trouxe para o nosso programa aqui. Quando eu digo o nosso, é o nosso mesmo. É nosso. Esse programa começou conosco aqui. É, exatamente. A todos vocês, eu quero agradecer muito pela companhia e lembrá-los que amanhã, às seis e meia, estarei de volta aqui. Vou tratar de direito do trabalho. Comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí 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 E aí